Temos de voltar para trás Por causa de um mísero cão É sempre a mesma coisa We have to go back guys Because of a dog A very annoying dog This is always the same thing Oh well Let's go Vamos lá Agora o outro caminho de acesso é onde? Ai é longe para caraças A loja é ali Não Então Onde é que é a outra casa? Eia A casa é depois disto Wow Yikes Yikes É o caminho de acesso mas é depois daquilo Wow Wow Upsi Wow Como é que é daqui você aí pessoal? Upsi E aí 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 E aí